Estamos chegando no local de um acidente, na RS-210, aqui em Boa Vista do Buricá, trajeto Boa Vista-São Martinho. Tive que caminhar aí cerca de dois quilômetros, devido ao congestionamento. Trânsito parado nos dois sentidos. Colisão frontal entre veículos, socorro das vítimas, acontece nesse momento, aqui na RS-210. Obrigado, militares, por estar aqui. Corpo de bombeiros, de 13 de maio, fazendo socorro das vítimas. Pessoas feridas aqui, neste acidente. E, portanto, o acidente aqui, em Boa Vista do Buricá, na RS-210. O trajeto entre Boa Vista e São Martinho, dois veículos colidiram frontalmente, um Vectra e um Corolla. Os veículos envolvidos em acidentes. O governo vai em socorro. E, quando o condutor aqui do Vectra, nós começaremos a ver a localidade desses veículos. Como eu disse, tem um congestionamento grande, na RS-342, desculpa, RS-210. O trânsito parado, nesse momento, para o socorro das pessoas envolvidas neste acidente aqui, em Boa Vista do Buricá, na RS-210. Os bombeiros, com o auxílio da Brigada Militar, acabam de tirar uma vítima ferida ali do interior do automóvel Vectra. Está sendo conduzido, neste momento, para a ambulância, carro de resgate do Corpo de Bombeiros, de 13 de maio, que vem até o local para socorrer, portanto, os feridos neste acidente. O que acontece, neste momento, aqui, o resgate, então, de pessoas feridas neste acidente, aqui na RS-210, em Boa Vista do Buricá. Outro veículo, é um automóvel Corolla, que está mais do outro lado, do lado esquerdo, aqui, no centro da pista, o Vectra, portanto, onde esta vítima foi resgatada. Veículo com a frente totalmente destruída. Vamos observar aqui. Os dois veículos com a frente destruída nesta colisão, aqui, em Boa Vista do Buricá, na RS-210. Corpo de Bombeiros, de 13 de maio, com carro de resgate, portanto, neste momento, acaba de se tirar o motorista do Vectra, placa Mercosul, depois a gente vai verificar a origem de que cidade é este veículo, né? A Brigada Militar está aqui auxiliando, controlando o trânsito, também, prestando todo o auxílio para o Corpo de Bombeiros, que faz o serviço de resgate de vítimas aqui, em Boa Vista do Buricá. No trajeto entre Boa Vista e São Martinho, é a conhecida parada 210, onde tem aqui um estabelecimento comercial com este nome. E, portanto, estamos aí acompanhando este momento, é o resgate do Corpo de Bombeiros, de 13 de maio. O trânsito começa a ser liberado, o ar no sentido Boa Vista-São Martinho. Tínhamos aí cerca de dois quilômetros de veículos parados, aguardando, para seguir adiante. Liberado o trânsito, então, no trajeto, é Boa Vista-São Martinho. Neste momento, aqui na RS, 210, neste grave acidente, colisão frontal entre veículos, um Corolla, Toyota Corolla, e mais um GM Vecta. Chega agora, também, a equipe do SAMU, de Boa Vista do Buricá, para ajudar aqui no resgate e no socorro das vítimas deste acidente. Estamos acompanhando aqui, em Boa Vista do Buricá. Você pode observar o trânsito sendo liberado neste momento. As imagens mostram a cena bastante chocante, os dois veículos com a parte frontal destruída. Neste momento, a pessoa que foi resgatada pelos bombeiros das ferragens do veículo Vectra, será, então, conduzida para o hospital pela equipe do SAMU, de Boa Vista do Buricá, que chegou neste momento aqui. O condutor do Corolla está sendo atendido. Ele está sentado em uma cadeira ao lado do veículo. Está sendo atendido, neste momento, pela equipe do Corpo de Bombeiros, também. O momento que a Polícia Rodoviária Estadual também chega neste exato momento. A Polícia Rodoviária Estadual de Santo Augusto chega aqui no local. Está lá do outro lado. Portanto, posso ver aqui a viatura que acaba de chegar aqui também, na RS-210, que até o momento tinha segurança aí, prestada pela equipe da Brigada Militar de Boa Vista do Buricá, para a terceira companhia de 13 de maio, que dá esse auxílio também no controle do trânsito aqui na RS-210, em Boa Vista do Buricá. Obrigado. Obrigado.